Isso sim é pedal naquele negócio de ficar rodando em circuito O que é que você tá reclamando aí, filha? Ué, aquilo lá, meu filho, de ficar rodando dentro de um circuito com um monte de gente metida Mas você sabe que isso é speedero, né? Você é uma speed, você deveria saber isso Ah, não, eu sou speed, mas eu gosto de rodovia, de olhar a natureza, sem essa de circuito Ah, Branquela, Interlagos é o templo do automobilismo, filha Exatamente, automobilismo